Me encontro aqui na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Números Índicos, ao lado da Secretária Estadual, Fernanda Batista. Secretária, o PAGEU hoje é contemplado com o plano de retomada do governo de Pernambuco. As estradas estão em venta e poupa. Queria que a senhora pontuasse aí como está a situação das PEs do Alto PAGEU. O Alto PAGEU e grande parte também do Malchotó, tem uma série de obras que estão em andamento, que foram todas autorizadas pelo governador Paulo Câmara no ano passado, dentro do plano retomada. Então, a reconstrução da PE 265, em Sertânia, até a divisa lá com Monteiro, na Paraíba. A própria reconstrução da 275 foi concluída no segundo semestre do ano passado, uma obra muito importante, de 60 milhões de reais. A construção, a implantação de uma nova estrada entre Custódia e Iguaraci, muito importante também, trazendo aí uma solução do pavimento para uma população que já guardava essa obra há muitos anos. A obra lá também de Afogados, Carnaíba, muito importante também, aguardada e comemorada, não só pelo prefeito, mas por toda a população. A obra também de São José do Egito, a PE 264, está em andamento. A obra da PE de Flores, lá, a PE 337, lá desde o Sítio dos Nunes, até a divisa com a Paraíba, ali, já passando por Jericó, em Triunfo. Essa obra está pronta, a gente já está no ritmo, bem de finalização e lá, mais em Serra Talhada, Triunfo. A obra também já atingiu 50% de execução, está no bom ritmo. São obras todas importantes, que contribuem para a economia local e regional, para o crescimento do PAGEU e para as oportunidades, claro, de geração e emprego, que essas obras trazem também nessa fase. Vereadores de São José do Egito hoje foram visitar as obras lá da divisa com a Paraíba. Eu não sei qual o motivo que eles foram, que estão alegando que parece que o material não é de boa qualidade, coisa desse tipo. O que a senhora tem a dizer? Na verdade, é sempre importante que as câmaras, né, de vereadores e que também as prefeituras participem desse processo de fiscalização. Mas esses projetos são desenvolvidos, a gente não pode fazer nenhuma obra que não tenha base num projeto, né, que tenha sido desenvolvido lá com todos os dados técnicos. Então, esse pavimento da PE264 é um tratamento superficial duplo, é um TSD, como é conhecido. É diferente do CBUQ, que foi aplicado na PE275. Cada projeto tem lá o seu dimensionamento, isso tudo é muito bem acompanhado e a empresa que foi contratada está desenvolvendo os trabalhos, essa obra não foi concluída e caso surja alguma necessidade de correção, de intervenção, a empresa vai ser solicitada para fazer. De antemão, é uma estrada que tinha uma necessidade muito grande de intervenção e que certamente vai trazer aí uma grande garantia, né, de segurança, de adequada condição de trafegabilidade e de uma melhor integração também junto ao Estado da Paraíba. A gente está muito tranquilo em relação à execução dessas obras, mas no caso de alguma eventual necessidade de correção, a empresa vai ser convocada a se fazer, como diz a lei. Para finalizar, o governo de Pernambuco, através da sua secretaria, hoje está realizando uma das maiores obras que o governador Paulo Câmara deverá deixar no final do seu mandato, que é a triplicação da BR-232. O governador Paulo Câmara conseguiu os recursos para essa triplicação, é um projeto que foi amplamente debatido, que teve uma grande participação da Prefeitura da cidade do Recife na elaboração. Foram mais de 40 técnicos que se debruçaram sobre esse projeto e, na verdade, além de implantar uma faixa a mais, tanto indo quanto voltando, para eliminar o gargalo logístico que tem na entrada da região metropolitana, foram considerados também conceitos urbanísticos. Então, toda a parte de acessibilidade de calçada, de implantação de passarelas, travessias seguras, iluminação em LED, ciclovia, tudo isso faz parte desse projeto. É uma obra de quase 100 milhões de reais, que a gente está concluindo na data de amanhã, essa licitação amanhã vai estar no Diário Oficial do Estado e que vai garantir não só a geração de emprego e renda, mas também um crescimento, mais ainda, da região metropolitana e beneficiar toda a população do Estado que, eventualmente, venha para o lado de cá. Obrigado.